Olá! O chat é uma ferramenta utilizada para diálogos de modo síncrono entre os participantes. É uma funcionalidade do Ava bastante similar a outras encontradas na internet. Para entrar na sala de chat, depois de abrir a ferramenta, clique sobre o link. Clique aqui para entrar no chat agora. Perceba que à esquerda está o campo de diálogo e à direita estão listados os usuários conectados. Para enviar uma mensagem, digite neste campo e pressione Enter para enviá-la. Perceba que a mensagem aparece junto à foto e o nome de quem a enviou. Caso você queira ver as sessões de chat já finalizadas, é só acessar o link Ver Sessões Encerradas e clicar sobre o link Ver Esta Sessão. Assim, terá acesso a todas as mensagens. Até a próxima!